E fai galera, beleza? E hoje nós estamos mais um vídeo, e no vídeo de hoje estamos aqui em mais um jogo para navegador E esse jogo aqui, ó galera, é um jogo pra você escapar dos monstros de Pop Playtime E tem vários, e aqui a gente tem que cumprir algumas missões, eu não sei qual é Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora começar Bora primeiro entrar nessa sala aqui, né? Ó, boneca, né? Ó, Pop falando Acho que a gente vai ter que fazer essas quests aqui, ó Ó, olha esses personadinhos aqui, ó Eu acho que tem como a gente pegar com moedas, porque tem essas moedinhas aqui Então agora, vamos lá Tem seis... Eita! Ô, Hugwug, corre! Ah! Não! Já dá pra ver que é um pouco difícil fugir dos bichos É todo... Ele é todo estranhão Assim, agora vamos lá E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo e na descrição Aí ele é pra navegador Ó, vai... De novo Todo mundo tá indo aqui, ó E temos que fazer as quests Tem essas câmeras Que não faz nada Ok, bora continuar aqui Aqui tá com gás vermelho Alguém... Duas pessoas foram pegas Porque tem seis E duas já foram Agora bora correr, né? Isso aqui é uma fábrica, hein, galera? Parece que sim, hein? Ok, vamos continuar Só... Só resta dois players Eu e um player e... Agora corre! Ó, vamos lá Deixe seu like e se inscreva no canal Eu preciso esperar isso aqui logo Ó, achei! Achei finalmente uma bateria Eu não sei muito bem o que tem que fazer aqui, não Então vamos aprendendo juntos Duas baterias! Eu acho que a gente tem que colocar em algum lugar Ok Vamos... Temos que achar o lugar Eu acho que ele fica no início Vamos procurar lá Onde tá? Ó Não! 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 A mão me veio e o catnap me pegou Galera, eu ainda tô com um pouco minha voz... Ainda minha voz está um pouco ruim Eu ainda estou gripada, mas vou sarar Ó, então vamos olhar aqui, ó Com calma É nesses lugares aqui que vamos ter que colocar as baterias Certo? Então vamos lá Agora corre! Vamos procurar as baterias Ó, ó, ó! Não! A mão me não! Sai! Nem comecei e ela já está atrás de mim Então agora é só correr Tá, olha pra frente Porque pode ser que alguém me pegue, né? Corre! Eita! Tá vindo! Vai, 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 vai! Ventilação! Eita! Galera, ela tá vindo pela ventilação também Corre, corre! Ó, estamos numa casa aqui Ei! Ó, não! Que lugar é esse? Se esconde? Esconde! O jogo é um pouco bugado Mas pelo menos ela já saiu da nossa cola Então já podemos continuar Vai! Eu já até esqueci aonde estavam as baterias Ó, tá... Não! Ele subiu pelo escorregador e me pegou de surpresa Eu tenho 20 moedas já Ok, vamos lá agora E eu vou, ó Ó, então agora vamos olhar direito aqui, ó Pra gente gravar na mente, ó É tipo um reator pra gente desligar essa poeira E também a gente precisa pegar as baterias pra esse reator funcionar Naquela hora a gente encontrou duas baterias Então agora só falta... A gente entrou por aqui E a gente foi por aqui na verdade Então agora vamos pra cá Ok, realmente vamos procurar, ó Ó, ali, ó, ali, ó o gato! Vai, corre! E galera, deixa o seu like aí pra gente conseguir Pela ventilação Vai! Vai! Acho que ele não consegue entrar aqui não Então já podemos ir Certo! Tem essa ventilação Olha lá, olha lá! Ó o Hug vindo ali! Corre, corre então! Não, 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 não! Ah, não! Ah, mas se bem que ele é o bicho da ventilação, né? Corre galera! Pera, corre! Temos que tomar cuidado porque tem outros bichos também, ó Voltou, então agora podemos continuar Certo, aonde deve estar a bateria? Será que elas spawnam em outro lugar? Ou elas continuam no mesmo lugar? Vai, corre, corre! Ah, não! Não! Não vou ser pego! Ah, uma! Pula! Pula! Deixa eu bugar ele nas... Deixa eu bugar ele nas coisas, ó Duas! Temos que agora só achar a sala do reator E também não morrer Cadê? Ah! É... Desistiu! É nessa sala aqui, ó Boa, galera! Achei! Ah! Tá mostrando lá! Ué, peraí! Tem várias baterias? Ok, mas... Vamos clicar? Não, não tem como A gente precisa colocar as baterias Aqui, ó! Ah, não é só uma, não! Não é só três, não! Falta quatro Que são dez baterias Mas agora dá pra gente ver Pelo menos Eu estou gostando bastante Desse jogo, galera E é bom que você não precisa baixar É só você ir em um site E achar o jogo Ele é muito legal Mas peraí Esses caras estão com as baterias Como que a gente vai pegar? Corre! Corre! Ah! Socorro! Me deixa em paz, homem Vai, vai, vai! Sobe a escada Calma Ó, tem uma bateria aqui em cima Ó, os caras morreram E as baterias ficaram Mas tem uma bateria aqui Bora pegar Peraí Ó Vamos esperar os caras morrerem Pra gente pegar as baterias As baterias Então, ó Vamos lá Bora procurar agora, né? Temos que tomar cuidado Quando a gente abrir uma porta De cara com o bicho, ó Uma Bora pra próxima Tem um carinha ali, ó Com a bateria que está se movendo Bora pra próxima Ah! Não, galera! Não consegui! Dessa vez, galera A gente já conseguiu várias baterias Agora que a gente sabe Vamos jogar sério Certo O primeiro caminho A gente tem que procurar a sala Elas spawnam aleatoriamente Ah, já chamas a sala Ó Agora corre Vai, vai Pula Ó Uma Já achei Sai daqui Mommy Long Legs Vai, 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 vai Por aqui ou por aqui Vai Na casa Graças a Deus Que ela não está me seguindo Então Ah! Só foi eu falar, galera Pula Não tem jeito Pelo menos eles não pulam também Ok Ah, pensei que era um Bicho Vamos lá Colocar as baterias Pra elas aparecerem Pra gente Porque quando a gente coloca Aparece as outras Acho que era pra cá Não, não era pra cá Então é no outro corredor É descendo! E galera Deixa seu like aí Que tá um pouco difícil E também tem como a gente Comprar itens Ó Vamos ver a loja aqui Ó Nossa É muito caras coisas Mas isso aqui é pra você Se transformar Nos bichos Aí isso aqui ó Máscaras Cabelo A gente só pode ficar calvo Ué As faces do Roblox Menino Menina É como se fosse uma versão maluca Do Pop e Playtime Então vamos lá E tem essa moeda aqui ó galera Que é Essa moeda do Catnap Galera Agora vamos lá Fazer a missão aqui né Nós estamos aqui ó Pegando a manha Então ó Vai pulando Vai Primeiro Aqui ó Ventilação Socorre Corre E deixe seu like Se inscreva no canal A gente vai pra cá Ou pra lá Vamos lá pra cima Ó Tem uma setinha aqui Apontando Então vamos Ó Um player já morreu Bora pra cá Ó Aqui ó Shopping Pra você pegar uma bateria Vamos ver Aqui Não Uou Esse bicho Galera Olha o tanto de moeda Que a gente tem Eu acho que já dá pra gente Comprar alguma coisa né Vamos lá ver Isso aqui são por moedas E essas moedas do Catnap Ó Cabelo Vamos comprar uma carinha bonita Ou um cabelinho Bora comprar um cabelinho né galera Que ninguém quer ficar calvo Ó Bonitinho Comprei Agora Vamos voltar Vamos ver se essa calvície aqui ó Se estava me dando azar Mas as vezes não é a calvície Corre Ô Apareceu logo quando eu ia pegar a bateria Vai 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 Diblay Diblay E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo E na descrição Vai pulando Vai pulando Ó Vamos lá galera Vamos lá colocar essa bateria Pra gente não perder Cadê a sala Eita galera Ó Uma aqui ó Tem vários lugares com bateria Eu acho que vai demorar muito Mas são 10 baterias Então bora lá correr Agora pra ir Pra pegar a próxima bateria Vamos pra cá Bora pra essa ventilação aqui ó E esse joguinho galera É bem divertido vai E é bom que você não precisa baixar nada É só entrar no site Jogar Calma Corre pra cá Ó Vários corredores Vamos ver na sala Nada Certo Agora só correr Onde tem mais bateria Eita Não Pera aí Era só uma pessoa Vai Cadê Achei Bateria Ó Já colocaram 4 Então falta pouco Mais uma colocaram Por que tem um negócio Uma câmera mostrando a backwards Certo Vamos lá Ó Mami aqui Ó Mami aqui Vai 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 Ó Ó Apareceu Uma bateria Eu esqueci de pegar essa bateria Vamos procurar logo o lugar Pra gente colocar essas baterias Ó Esqueci essa Vai Eu já até gravei o caminho Um Dois Oita galera O Dog Day Corre Toca Vai 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 Ai Não podemos morrer agora galera Falta duas baterias Onde está Cadê Ó Tá lá embaixo Mas com esse bicho me seguindo Galera Eu tô muito perdido Aonde é essa ventilação Ah Não Ela passou bem na hora Consegui umas moedas aqui Agora vamos comprar um rosto Aqui ó Um rosto Esse aqui ó Um rosto sério Tá Uma roupa pra gente Vamos ver uma roupa barata Esse terno Certo Agora sim estamos ficando no estilo Tem ainda bonezinho pra gente usar? Bugadão Nenhum combina com esse cabelo Agora vamos ver essas fichas pra que serve Deixa eu ver Ó Ah galera Você pode transformar nos bichos Mas isso aqui Isso aqui é o que? Dificuldade do level Pra você colocar NPCs Você pode colocar só o catnap Vamos tirar dois E vamos ver se a gente consegue Vou tirar Esse Vamos tirar o catnap E também A momi long legs Pronto Agora sim Agora só tem três bichos Nada vai dificultar mais Agora vamos lá correr Pera Deixa eu voltar ali atrás Pra ver se tem uma bateria E deixe seu like Se inscreva no canal Vai Antes de ir pela ventilação Passa por aqui Dois mil anos depois Certo Ah Finalmente apareceu Depois de um tempo Aparece o desenho das baterias Primeira Já peguei Bora pegar a próxima Onde ela está Ali em cima Então vamos lá em cima Vai Tá no modo médio Sério que tinha uma bateria bem aqui? Ó Não Ô Ô O cara me deu um suspeito Só Já pegaram todas Então bora entregar Vamos ver Uma aqui E aonde mais? Ah Uma aqui Falta muito ainda Ô cara Aqui Ah Ah Como ele é um NPC Vai colocar Não era mais fácil Ter colocado tudo no mesmo lugar? Pera aí Um Dois Três Quatro Uma Vai 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 Ué Completamos Yeah O NPC fez tudo pra gente Ah Agora vamos comprar uma coisa aqui ó Bora virar o catnap Vai Eita Olha isso Bicho É muito feio Olha isso Agora vamos lá né Pera aí Ó Será que a gente tem que pegar os players? Ah É impressão minha ou eu vi alguém passando? Vamos lá Acho que agora a gente tem que pegar os players Corre Correr não Ele só anda Dá uma andadinha Ó Não pula Então ó Ó Ela não me pega Então realmente agora nós somos os pegadores Cadê? Nós somos os monstros agora Pega Pega Volta aqui bicho Eu vou te pegar Olha a bateria aqui Eita Vamos pro próximo Eita Três Nosso objetivo é pegar todo mundo Depois vamos virar o Hugwug Ó Tá por aqui Pra baixo Isso aqui é meu hein Reunião dos monstros Eu não paro Vai Vai andando O rabo do bicho galera É duro Duro Pera aí Ó Tá sem olho Vamos andando Aparece o olho Do nada Só colocaram uma bateria até agora Então vamos subir Vai Vai subindo Subindo Ah não É mais pra lá É mais divertido É ser perseguido pelos monstros Não é tão divertido assim É Você ser um monstro Porque você não tem nenhum objetivo pra fazer É É mais divertido ser Ser perseguido pelos monstros Falta apenas um Então eu imagino Que deve estar Ó Peguei Os cara pegaram Mil e oitocentos e oitenta moedas Agora vamos lá Montar uma skin Eu não vou Comprar esses personagens aqui Que é Muito caro Máscara Pra que Dois mil Cabelo Certo O cabelo Eu vou deixar esse aqui Que é bonito Vamos ver aqui Uma asa É Mil moedas Por uma asa Que não faz nada Se pelo menos fazer Se a gente voar Ó Vamos comprar um acessório Ó Fonezinho Tá parecendo uma personagem Do Roblox antigo Vamos comprar Feminino não Vou deixar menino mesmo Esse terninho aqui Já tá bom Vamos comprar agora Essa roupa Tá Cabelo A última coisa Pintar Bora colocar um pretinho Aqui ó Galera Eu acho que ninguém Quase ninguém Jogou esse jogo Mas se alguém já jogou Deixa aqui nos comentários Vai Pula É Mas esse jogo aqui Eu nunca vi Mas vamos lá Agora o que importa É a gente fazer As nossas missões Certo Não tem bateria aqui Então vamos lá Pra cima Que pode ter bateria A gente tem que tomar cuidado A gente ir correndo Porque Às vezes a gente bate de frente Com o bicho E não dá nem tempo Da gente correr Uma ficha galera Eu acho que é um pouco raro Aparecer ficha Calma Olha Olha certinho Vamos ver se tem alguma coisa No banheiro Fechado Não Certo Próximo Próximo lugar Pula Pula Ó Eu vi que tinha um bicho Ali em cima Então agora Vamos pra cá Uou Olha pra frente Deixa eu olhar Aqui pro lado Nada Vamos tentar Completar agora Isso aqui No difícil Isso aqui Isso aqui É